Pessoal falando sobre as abraçadeiras tipo U, essas abraçadeiras de ferro, normalmente utilizadas para poder fixar os tubos, os canos aí na parede ou em algum lugar que você queira fixá-los, né? Então vou falar pra vocês qual que vende mais, um pouco mais sobre essa peça, né? E aqui à mesa eu tenho os seguintes tamanhos. Eu tenho aqui essa primeira abraçadeira que é de meia polegada, né? Que é pra o tubo de vinte milímetros. Tenho aqui a abraçadeira de três quartos, que é pra um tubo de vinte e cinco milímetros. Tenho aqui a abraçadeira de uma polegada e um quarto, que é pra tubo de quarenta milímetros, tanto de água quanto de esgoto. A de cinquenta milímetros, né? Que ela em polegadas é de uma polegada e meia. Tenho aqui a de três polegadas, que é pra tubo de setenta e cinco milímetros. E por fim, eu tenho essa aqui pra um tubo de cem milímetros, de três polegadas e meia, tá gente? Então, tubo de cem aí, muito importante você comprar a abraçadeira de três polegadas e meia, tá? Tem muito vendedor que confunde a de três polegadas e meia, achando que a de... Pra tubo de cem milímetros é de quatro polegadas, mas não é, de três polegadas e meia, tá? A de quatro polegadas fica folgado. A de quatro polegadas é pra tubo de cento e dez, cento e vinte milímetros, tá? Então, o ideal é a de três polegadas e meia. As abraçadeiras, elas são descritas aí através de polegadas, tá? O tubo que é em milímetros, certo? Então, eu tenho esses aqui e não tenho a abraçadeira do tubo de trinta e dois de água, tá? Por quê? Porque não sai. Pelo menos aqui na minha loja não tem saída, então não comprei. Como o tubo de trinta e dois de água, como também o tubo de quarenta milímetros de água, não tem saída aqui na minha loja, certo? Essa abraçadeira de quarenta aqui é mais pro tubo de esgoto, pessoal. É... Compre ela mais pro tubo de esgoto, tá? Mas já de trinta e dois eu não tenho, porque realmente não tem saída, viu, gente? Então, essa abraçadeira aqui, galera, pelo menos aqui na minha loja, ela é uma abraçadeira que sai de vez em quando, tá? Quando o cliente precisa fixar na parte... normalmente na parte externa, né? Da casa. Então, normalmente quando o tubo ele fica dentro da alvenaria, então por isso que ele não vende tanto, né? Assim. Mas é bom você ter na loja que uma vez ou outra o cliente vai comprar o tubo em sua mão e também a abraçadeira. Junto com a abraçadeira também, normalmente você vende parafuso, né? Pra fixá-la com a bucha. Então é um produto que já agrega outros produtos aí. E a abraçadeira que mais tem saída aí, gente, é a abraçadeira de meia polegada e a de três quartos, tá? Essas duas aqui são as campeãs de venda, né? Que são dos tubos menores, que é a de tubo de 20 milímetros e a de 25 milímetros, tá? Depois vem a de 40 e de 50, né? Vende também, só que essas aqui vendem mais. Vende 40 e 50 e a de 75 e de 100 sai bem pouco mesmo, né? No geral é um produto que não sai, não tem tanta saída aqui na loja, tá gente? Então fica essa informação aí pra vocês, que com certeza vai ajudar muitas pessoas, pra você não sair comprando muitas abraçadeiras tipo U, achando que é um produto que tem muita saída, né? Mas pelo menos aqui na minha loja não tem tanta saída assim. Então faça uma pesquisa aí, pra você ter certeza se na sua região, se na sua cidade vai ter essa saída, pra você não ficar com esse produto muito tempo parado. São produtos que você compra em pacotes, né? Você não compra em unidades. Então a maioria das distribuidoras, elas vendem em pacote fechado, com 50 peças, né? Dependendo, se eu não me engano, essa de meia aqui vem com 100 peças. Então é um produto que ele vem com uma quantidade elevada. Então por isso que você tem que saber o que realmente comprar, pra você não ficar com o dinheiro parado por muito tempo, beleza? Então galera, vou fazer um exemplo aqui como é que ela faz com o cano, pra quem não tem essa informação. Então galera, pra quem não sabe a função dessa pecinha, é que tem um cano passando na parede, né? Um tubo aí passando na parede, e eu quero fixar esse tubo. Então eu coloco a abraçadeira, né? Pra ele poder ficar fixo aí na parede, normalmente utilizado em áreas externas, né? E colocado o parafuso, um em cada lado, né? Nesses furos aqui, com a bucha na parede, e é fixado essa peça aí, o tubo, né? Beleza? Então essa é a informação aí. Lembrando que também a informação aqui, tem uns que são mais finos do que outros, tá vendo? Esse aqui é mais fino, a espessura do ferro, tá vendo? Esse aqui é mais fino do que o de cá. Então, consequentemente, ele é mais molinho. Esse aqui é mais durinho, né? Pelo fato de ser mais grosso. Então tem essa informação aí também, você ficar atento na espessura. Mas pode ser mais fino mesmo, mais em conta, entendeu? Que isso não vai influenciar não. É um ferro bem resistente, beleza? Fica essa informação aí pra vocês. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva aí pra receber várias dicas como essa, beleza? Até o próximo vídeo aí. Grande abraço e tchau, tchau!